Salve, tropeado de cena no canal Se inscreve no canal Deixa o like Vou bater sem inscrito Vou jogar aqui uma ranqueada em cena, tá ligado? Jogar ranqueada Primeiro vídeo no canal, sai de trope Por favor, se inscreva muito Compartilha os vídeos Mano, eu tô jogando hoje É a primeira do dia, tá ligado? Agora já é Agora já é sete horas Primeira do dia Mas eu não sei se é esse mob, sabe? Eu gostei aqui desse mob Que da hora Trope, falta uns 30 Pra me pegar de mão Eu vou fazer reacts também Mano, vai ter dois vídeos no dia Vai ter um de meio-dia E uma de sete horas, trope Mas não esquece de se inscrever em trope Caramba Será que vai vir cara pro observatório? Provavelmente na tropa Provavelmente vai vir cara pro observatório Mano, se você quiser jogar comigo Eu vou mostrar uma ideia, tá ligado? Vou mostrar uma ideia pra não jogar Se você quiser me adicionar, me dar pedido Não! Deixa eu ver se os bugs são na tropa Mano, fala algumas coisas que você não estiver gostando, né? Que eu vou ter que escutar Tipo, eu vou ter que falar mais alto Aí eu falo, tá ligado, mano? Pode falar, velho Né, velho? Pode falar Porque é apoio, né? Tá ajudando Quem tiver faltando No vídeo, você pode falar Mano, também eu vou jogar um treinamento Pra testar essa nova arma que chegou, mano Vou testar essa arma Tchau Desculpa, eu trouxe o perispírum. Nossa, meu amor. Nossa, meu amor, peguei o que eu estou a dizer que queria. Estou com cinco moedas, mano. Mas vamos, tropa, vocês estão bem, vocês estão de boa. Mano... Eu estou suave, né? Mano, coloca no comentário aí, mano, vocês estão bem, na moral, tropa. Estou sem o que falar, tá ligado? Já é conteúdo, né? Estou sem o que falar. Para, primeiro vídeo insano, né? Estou sem o que falar. Mas vamos lá, né? Caramba, mano. Estou precisando de uma... Estou sem o que... Mas talvez nada... E aí E aí É o que, meu menino? Caramba Ô, mano, já lutei tudo, né? Finalmente uma arma boa Né, Zé? Meu Deus Só vou ficar pra três, mano Salvou Ixi, oxi Caramba, mano Deixa que lá embaixo da papirama Descer ali embaixo Ah, não, vou lá pra frente, meu Já que dá Nossa, nossa Ah, velho Se fosse mais um pouquinho pro lado eu conseguia pegar Vou descer aqui pra ver se tem gelo Caramba Vamos ver Mano, Flávia, quantos minutos você quer de vídeo? Quantos minutos você quer de vídeo, velho? Aqui tem oito minutos já Oito Vamos, vamos, vamos Cadê os caras, velho? Tem que matar os caras, né? Calma, come a tropinha Os caras devem estar campeirando Esses campeirinhos, né, tropinha? São os campeirinhos Estão campeirando, velho Vamos lá em pé Uh, lá lá A nova arma chegou, tropinha Ah, nem sabia que ela tava, velho Nossa, vai ser só a capa com ela, filho Mano, algum dessa arma que ela apina muito, tá ligado? Ai Nossa, ela travou Puta que pariu Caramba Uh, um pouquinho Ei, peguei Uh, Zé, peguei, fi Peguei mais um Topa, eu vou jogar um contra squad aqui Depois do contra squad eu vou Eu vou finalizar o vídeo insano Voltei, tropa, voltei Nossa, mano Vamos ver aqui, deixa eu desligar aqui, né? Tem que atrapalhar o vídeo Hoje eu vou jogar também esse contra squad Bom, eu vou remasterizar também, né? Eu gosto desses mapas, mano Comenta aí se vocês gostou Mano, eu gosto desse Eu achei esse mapa melhor que eu bebo, né? Mano, depois que eu vou assistir DT1 Ai, tropa Ai, calica DT outro Ave Maria Oi, da M500, né? Ah, mano Caralho, tem um mundo Ah, mano Nossa, salvou, mano Para salvou, velho Na moral Comparação moda Comparação moda Comparação moda, tá ligado? Mano, eu mexo no meu celular Mano, tá travou Ih, não tava travando Depois eu vou ver aqui, tropa Lembrando, nós tá ganhando aquele speak, tropa Aquele speak Oh, tem um botinho aqui, ó Vem aqui, trap, parceiro Tomo status O cara pensa que nós tá brincando com ele Ah, mano Caralho, velho Ah, mano Agora só esses dois aqui Caralho 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 Toma A, V Vai trap, gente Nossa Amassa Nossa, jogou muito o cara, velho O cara ali, Tom, se morreu Para um cara, mano De Jesus Caralho Amber Ah, mano, meu Deus, velho, caramba, troca, morri. Boa, amassou, moleque, jogou muito, boa, ó. Aquele cara, velho, vai tomar um de doze, velho, aquele cara. Ah, mano, caramba, velho, vai tá travando, mano. Um X1, nossa, olha um X3, velho. Nossa, o que esse cara fez aí? Nossa, se trancou com o cara. Será que melhorou essa ump aqui, troca? Será que melhorou pra jogar? O que é pior aqui? Olha só, não tava travando, mano. Não achei um pouco aqui, não é mais de uma mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mano, esse cara deu a volta, cara. Meu Deus, mano. vamo, caramba. Vamo, caramba. Vamos lá. 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 Ah, mano, caramba, velho. Só tô gravando, mano. Vamos lá. 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 Cadê? Cadê? Vamos lá. 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 Vamos lá.